Não, você não sabe do que você tá falando. Ah, cala sua boca. Calma, gente. Não vamos brigar. Vai dar tudo certo. Vamos resolver isso na base da paz, da calmaria. Olha o bonzão. O que você falou, Giovana, de mim? Nada. Ah, vai? Vai passar óleo nesses teus chifres gigantes que seu namorado te coloca? É, chifruda. Vai, calarica. Vai tomar peito, seu toba.